Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá querido, sempre uma alegria estar aqui com você em cada um dos nossos programas Cabeça Pra Cima. Obrigadíssima pela sua companhia a cada dia conosco aqui na Rede Boas Novas de televisão. Graça e paz sobre a sua vida, bênção todos os dias e que o Senhor possa atender os desejos do teu coração a cada dia. Obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, que nos acompanha, nos prestigia, que tem o olhar correto para aquilo que fazemos aqui na Rede Boas Novas de televisão. Você sabe né, a gente também ora por você e a nossa forma de retribuir a sua contribuição de cada dia é poder levar para você temas diversificados, assuntos, uma programação especial que exala o perfume de Cristo e leva esse amor a todas as pessoas. Você sabe disso, é parte fundamental de toda essa história. Também para você, muitas bênçãos e que o Senhor possa multiplicar aquilo que você semeia aqui na Boas Novas de televisão. Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que ele ganha importância cada dia a mais no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não damos tanta importância a ele. Você já parou para pensar que um terço da nossa vida a gente passa dormindo? Pois é, é o que afirmam os especialistas. Para alguns isso é até pouco né, queriam dormir um pouco mais. Para outras pessoas acham que isso é um desperdício e que teriam muita coisa melhor para fazer com esse tempo que passam dormindo. Mas o fato é que o sono é algo essencial nas nossas vidas e uma noite de sono, mal dormida, a falta de sono, podem trazer prejuízos muito sérios para a nossa saúde e para o nosso dia a dia. Por isso que no Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer chamar a sua atenção e trazer informações fundamentais sobre o sono. Começamos com o nosso informativo. A qualidade do sono está diretamente ligada à qualidade de vida do ser humano. Enquanto dormimos, nosso organismo realiza funções extremamente importantes. Fortalecimento do sistema imunológico, secreção e liberação de hormônios, consolidação da memória, entre outras. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 40% da população mundial não dorme como gostaria e sofre de algum distúrbio do sono. Poucos são os que se preocupam em resolver os problemas. A privação do sono atinge principalmente jovens e adultos. O excessivo acúmulo de tarefas torna habitual trocar algumas horas na cama por um pouco mais de tempo para terminar os afazeres. Médicos recomendam que se durma cerca de 8 horas por dia. Estudos recentes feitos na Europa, Estados Unidos e Japão mostraram, inclusive, que quem cumpre a agenda tem maior expectativa de vida. Pois é, né gente? Sono, um negócio assim que é gostoso, abessa. Mas muitas vezes a gente não consegue ter um sono tranquilo. Cada dia mais tem-se descoberto a importância do sono e como ele pode fazer diferença para a saúde das pessoas. E a gente precisa de informação sobre isso. E é o que vai acontecer no Cabeça para Cima de hoje. Especialistas vão conversar com a gente sobre sono. Receba aqui no estúdio a Ana Paula Camargo, você já conhece. Ela que é neuropesquisadora da UFRJ. Já estava começando a demorar a voltar aqui, garota. Sempre bom ter você aqui. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é um sofrimento, né? Eu, por exemplo, tenho insônia. Então, eu tenho a parte teórica e a parte prática para falar sobre o assunto. Bacana. Porque quando se pensa em sono, se pensa em insônia. A primeira palavra que vem é insônia, né? Eu penso em sonho. 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 É, isso. Agora, diz para mim, você é das que considera que dormir um terço da vida é bom? Como é que é? É bom? É pouco? Ou está desperdiçando tempo? Bom, teoricamente, cientificamente, obviamente, é muito bom. Você cumprir realmente as oito horas. Mas, por exemplo, eu fico satisfeita com seis horas. Sendo que eu sempre faço listas, né? Eu até falo com os meus pacientes, é fazer lista. Você deita para dormir, dorme, e depois você acorda duas horas da manhã ou três horas para fazer lista, né? Não preciso fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Aí, quando acaba a lista, eu... Não, mas aí eu tenho que fazer aquilo, aquilo, outro. Fala sério. É, fala sério. Vai dormir, mulher. O que é isso? É isso mesmo. Gente, também conosco, Renato de Paulo. Renato é fisioterapeuta. Ele também é neurocientista na UFRJ e ele é especializado em sonoterapia. Ó, que delícia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é uma honra. Isso aí, né? E aí, você também, o que é que você... Qual é a tua posição? Você acha que um terço, dormir um terço da vida está de bom tamanho? É pouco ou é muito? Depende para quem. Então, o estudo já aponta... Ah, não, para você. Para mim, eu acho que oito horas seria o ideal. Confesso que eu não consigo. Ai, dorme mais. Dormo menos do que isso. Ai, de novo. Preciso de um pouco mais. Mas eu queria trazer atenção para a palavra atenção. Então, se a gente está acordado, em vigília, estamos em vigília. E quando formos dormir, vamos dormir. Então, estar em cada lugar, a cada momento, é uma das dicas que a gente vai trazer aqui hoje. Bacana, bacana. Dica de especialista. Vai guardando aí, né? E por falar em especialista, gente, está conosco também o doutor Álvaro Afonso. Ele, que é endocrinologista e especialista em dinâmica humana. Muitíssimo obrigada. O doutor Álvaro, que já toca nesse tema para a gente há um tempão, né? É, agora ele é o tema do momento. Nós vamos explicar por que ele é o tema do momento, né? Mas é importante assim, a gente saber, primeiro, o que é o sono e, segundo, como é o sono e para que ele serve também. E dizer que o sono é tão importante que até o universo, ele dorme. Então, o sono é tão importante que até o universo dorme. E aí a gente vai explicar o que é o sono, o que é sono de qualidade, para que ele serve. E dizer uma coisa aqui para criar uma expectativa boa. Durante o sono, nós trabalhamos muito mais do que no período de vigília. No sono, o trabalho realizado é infinitamente, infinitamente superior ao período que nós estamos em vigília. É infinitamente, né? Então, essa história de, ah, eu vou dormir, eu vou descansar, a gente tem que explicar isso direitinho. Eu pretendo explicar. Descansa, mas não tanto, né? Dependendo da qualidade do sono, você pode descansar ou você pode ficar mais cansado. Mas é legal saber assim, o que é o sono, para que ele serve. E que durante o sono, a gente trabalha infinitamente mais do que durante o período de vigília. Tinha aquela época que eu dizia que emagrecer com qualidade, dormir com qualidade emagrece. Eu me lembro que quando eu ia fazer a propaganda dos folders, fui a fazer a propaganda do banner, o menino da gráfica aí falava assim, pô, dormir e emagrecer, ele achava que eu era um doido. Também vou mostrar que dormir com qualidade emagrece. Emagrece também, né? O doutor Alvo falou uma coisa bem interessante, ele falou assim, do universo, né? A gente tem uma regra que ela é universal, então por isso se chama universais da cognição. E o sono, ele é universal. Então faz parte dessa regra, desse modo de operação do nosso corpo e que o universo todo tem esse modo de operação. Isso é muito interessante, né? Então a gente vê que há uma oportunidade da gente visualizar não só o sono no ser humano, mas o sono em todo o aspecto de vida. Isso tem a ver com dias e noites? Porque o próprio sistema universitário, tem o dia e tem a noite. A noite, as plantas dormem, acontecem determinados processos. Tem a ver com essa história também? Isso foi assim, até a luz. Então, uma vez que a gente agora domina quando a luz está acesa, quando está apagada, o nosso cérebro também é facilmente enganado. Então um órgão que gosta de ser enganado, é facilmente enganado, chama-se o cérebro. Então, os índios são talvez os grandes bons dormidores e talvez até descansem mais do que a gente quando dormem, porque eles têm esse ciclo circadiano, cerca de um dia respeitado. Quando vai anoitecer, eles realmente repousam, quando está de dia, eles acordam, a gente não. Então, basta trocar o dia pela noite com o computador, com os smartphones, com a luz elétrica, a atividade cerebral aumenta também. Isso é uma dica até para as crianças. A gente pensa que dormir mal é só uma atividade dos adultos super estressados, não é real. A gente também contamina o sono infantil. Então, talvez diminuir a luz, botar essas luzes incandescentes, de 8 volts, fraquinha, azulada para a criança, já tem um efeito dentro de casa. Bacana, bacana. Então, deixa eu seguir aqui a orientação do meu mestre. O que é o sono? Como a Ana Paula falou, é uma coisa universal. Então, tem o período da retração e da expansão em tudo, nos animais, nas plantas, nos próprios planetas, no próprio universo. Então, o sono é o período que vai ocorrer a recuperação e a preparação para a vida. Então, durante o sono, vai haver recuperação do que desgastou e a preparação para continuar vivendo. E ele falou, o Renato falou, dos ciclos. Além dos ciclos de circadianos, os ciclos de 12 horas, de 24 horas, existem os ciclos que no sono também, eu vou explicar isso direitinho, que é o ciclo de cada 90 minutos. Então, existe um ciclo cada 90 minutos, um ciclo, durante o dia e principalmente durante a noite. E essa qualidade desses ciclos, durante a noite, que a gente tem que entender. Que é aí que eu quero explicar isso com carinho, porque as pessoas pensam que dormir bem é desabar na cama e ficar roncando. Ele vai falar, isso não é dormir bem, isso é entrar em coma, você me coma. É mesmo? Então, a Ana, deve ser a cada 90 minutos que ela acorda para fazer lista. É isso? Olha, eu tenho um sono muito bom, apesar de eu ter insônia. Por quê? O sonho, ele acontece numa fase do dormir, do sono, do sono mais pesado. Então, assim, eu sonho todas as noites e sonho muitos sonhos e lembro de todos esses sonhos. Então, assim, o meu sono, apesar de ser pouco, como eu falei, eu preciso de poucas horas. Eu sempre fui assim, até adolescente que dorme muito, eu dormia pouco. Então, na verdade, eu preciso de poucas horas para me recuperar. Agora, obviamente, esse estado de tensão que eu fico, ele não é positivo para a minha saúde. Porque eu deveria ficar mais tranquila, mais entregue, como o Renato falou, a essa parte da nossa vida que a gente precisa relaxar realmente. O sonho, o sonho também é obrigatório. O sonho. Todo mundo sonha, né, Doutor? Sonho é obrigatório. Agora, explicar por que a gente não lembra e como é que acontece o sonho. Então, o sonho, ele serve para recuperar. Então, o que acontece? Tudo que está acontecendo durante o dia, tem um processador dentro do cérebro que ele trabalha com 400 bilhões de bytes, formações por segundo. Então, ele pega absolutamente tudo. Então, durante o período do sono, esse hiperprocessador, ele vai deletar o que foi menos importante e ele vai ficar com o que é mais importante, além de recuperar todas as funções da vida. Aí, esse processador, ele já vem com um programa que a cada 90 minutos ele faz um ciclo. E cada ciclo do processo vai tendo uma função. Então, por exemplo, a primeira fase do ciclo do sono, que dura 5 minutos mais ou menos, é a alfa. A gente fecha o olho, se a gente conseguir desligar toda a pressão atmosférica do lado do ambiente, depois de 5 minutos, a gente entra numa outra onda, que é num outro ciclo, que chama teta. Aí, nesse teta, a gente já está desligando o cérebro do lado esquerdo e está jogando o processamento para o cérebro do lado direito, onde vai acontecer principalmente os sonhos. Mas aí, nós passamos de alfa, aí dá uma mudança para uma outra dimensão que é teta, que é uma velocidade. E aí, está sendo processado outro tipo de problema, já está começando a organizar. Depois que organizar, aí a gente aprofunda por uma fase chamada delta, que, assim, na nossa física newtoniana, é mais lenta. Mas na física da mecânica quântica, ali mesmo é que está uma velocidade absurda. Naquela fase que a gente está no sono lento para a física aqui, profundo para a quântica, ali que está acontecendo tudo. Aí desliga o movimento todo do corpo para a gente sonhar e não fazer o sonho. Aí chegou essa fase delta, que está trabalhando tudo lá, quando a criança, por exemplo, a criança, ela fica muito lá em delta. Está fazendo todo aquele crescimento, todo o desenvolvimento. Aí desliga o motor para a gente não sair pela janela com o sonho. Aí entra no sonho. No sonho. Quando entra no sonho, está no hemisfério direito uma velocidade absurda. Aí a gente está processando também as coisas, lixo emocional, coisas ruins, mas uma velocidade absurda, muito grande. Aí quando termina o ciclo do sono, aí 90 minutos. Aí começa tudo de novo, mais 90 minutos. 5, 40, mais 40. Então, a fase do sonho, ela acontece praticamente várias vezes, quer dizer, vários ciclos nos 25 minutos. Quando a gente acorda, a gente não lembra, porque você sai de uma velocidade muito grande, aí conecta com o esquerdo. Aí a gente, às vezes, lembra um pouquinho. Mas aí são mais ou menos uns 4 ou 5 ciclos, dependendo da genética. Eu, por exemplo, precisaria de pelo menos uns 5 ciclos de 90 minutos, é a minha genética. Agora, esses ciclos, eles têm qualidade quando eles não são interrompidos. E também depende muito que a gente aí pode conversar. Por que que um dos é interrompido e outros não são interrompidos? Ah, essa mecânica, ela é muito interessante. Porque, assim, o doutor Álvaro falou de forma sintética, né? Até porque não tem condição da gente expressar tudo que acontece. Mas esse desligar e ligar outras funções, isso é perfeito. Isso é uma condição, assim, do corpo, de uma perfeição incrível. Porque a gente tem o simpático e o parasimpático, que são dois sistemas, né? Do sistema nervoso central, e que eles vão se desligando. Uma parte vai se desligando e vai ligando a outra com uma perfeição incrível. Por isso que a gente tem agora pessoas com alto índice de estresse, porque eles não conseguem desligar o que tem que ser desligado para ligar as outras funções. Então, você permanece durante uma função mais tempo do que deveria e a outra função que tinha que ser ligada para que todo o funcionamento do corpo seja perfeito, elas não conseguem. Então, fica tudo descoordenado. Os próprios cérebros, eles alternam, né? Um vai trocando com o outro. Mas o estilo de vida que a gente está vivendo, aí tem gente que em vez de ficar em alfa, no máximo beta, alfa, teta, essas ondas, fica em gama. Que é uma onda de hipercissitação, é lá no iPhone, iPad, iPod, né? Depois de noite, não consegue. Não puder, né? Que é essa coisa toda. Perfeito. Eu já preciso ir para o intervalo, vou dar a minha primeira paradinha. E a gente volta, quero entender por que, o senhor diz, né? Aí a gente não lembra do sono porque passa para outra fase. Por que a Ana Paula lembra de tudo que ela sonha? Por que ela tem de especial que ela lembra de tudo que ela sonha, por exemplo? E quero entender também, o Renato pode nos ajudar nisso, porque você falou que o ideal são oito horas de sono. Para todo mundo, mulheres têm necessidades iguais às de homem, criança, adulto, idoso, todo mundo dorme, tem o mesmo tipo de necessidade. Como é que é essa história, né? Porque tem gente aí que, ai, gosta tanto de dormir. E outros, né, que quatro horinhas bastam. Quatro horinhas bastam. Mas vamos para o intervalo. Isso aí, falando hoje sobre o sono, mostrando para você que o sono, ele é essencial para uma vida de qualidade, né? A gente já viu aí que quando a gente está dormindo, na verdade, a gente está se reprogramando, se recuperando, se preparando para um novo momento da vida, restaurando forças, né? Repondo hormônios, isso e aquilo. Quer dizer, é indispensável que a gente durma, que a gente durma. Mas como é que é essa história? Todo mundo tem as oito horas, né? Aí estão padronizadas. Vale para todo mundo? Não, não vale para todo mundo. Então, individualmente, somos diferentes e as fases da vida também são diferentes. Então, a criança precisa realmente dessa fase delta, maior, para crescer. E o adolescente, papais, mamães, respeitem seus filhos adolescentes. Eles não estão de charme. Eles mudarão. Mas nessa fase, que é uma fase de mudança... É possível que eles mudem. É possível que eles mudem. É possível que eles mudem. Só que a gente lida por não conhecer a biologia, ao invés de atenuar, aumentando o estresse. Obrigando o jovem a acordar, pedindo para que ele não durma. Nos Estados Unidos, as pessoas já entenderam um pouquinho melhor como funciona o cérebro de adolescente e eles reprogramaram horários escolares. E viram marcadores de rendimento. Então, as crianças que não rendiam de manhã, por diversos transtornos, rendiam melhor quando chegavam na escola após as 10 da manhã. Melhorou o respeito aos professores, a assiduidade, nota, inclusive qualidade de sono. Então, é muito importante que a gente entenda como funciona cada um. Nem todo adolescente vai precisar de muitas horas de sono. Mas é normal para a biologia do adolescente que ele precisa dormir mais. E a vovó, ela precisa dormir muito também. Vovô também. Vovô também. Só que ele não dorme à noite. Principalmente se ele foi uma criança que não dormiu bem, um jovem que não dormiu bem e um adulto que não dormiu bem. O cérebro nosso se acostuma com o que nós fomos. Então, ele cria um hábito aonde dormir bem para ele causa até ansiedade. Então, ele acostumou a não dormir bem e vai fazendo pequenos sonos. Eu lembro da minha avó, ela cochilava, assim, Eu vou à Tereza. Ela, estou dormindo não, meu filho. Ainda brigava comigo. Mas ela dormia para compensar essa falta de sono noturno. Então, por falar em hábitos, é bom que a gente entenda que o nosso cérebro é plástico. É como uma garrafa pet, que eu mudo ela de forma quando eu quero. Quando eu faço bastante força para isso. Então, uma das formas de a gente tentar descansar o cérebro e mudar essa loucura que somos é a meditação. A meditação não é religião, não é uma atividade mística, é uma atividade cerebral. Como aprender uma outra língua, como visitar um novo local. A gente consegue ativar regiões específicas do cérebro, meditando. Como o doutor mencionou, a noite não é hora de descansar. Mas talvez acordado, a gente tenha uma restauração melhor do que a noite. E a gente vai falar um pouquinho da respiração. Respirando, você consegue ou acelerar. Lembra quando você tem uma notícia ruim? A primeira coisa que acelera é a respiração. E acalmando a respiração, a gente diminui essas frequências cerebrais. Aquela quando a gente está assim, aquela dificuldade de dormir, está contando carneirinho e não acaba, os carneirinhos nunca. Respiração ajuda? Ajuda muito. Principalmente se você aumentar o tempo de exalação. Você inspira a metade do tempo e expira o dobro do tempo. Uau, tem que aprender a fazer isso. Então, você consegue diminuir os ruídos do cérebro. Tem que aprender. Essa história, tem pessoas que elas rendem mais durante o dia, outras que rendem mais durante a noite. Isso também é uma coisa natural do ser humano? Ou é algo que a gente se habitua, acaba sendo desenvolvido em função daquilo, da forma que a gente deu para o nosso cérebro? Como que é isso? Isso, o processador, ele já vem com aprendizados e programas dos antepassados. Então, nós herdamos os nossos processadores. Por que a necessidade do processador com padrões? Porque a quantidade de informações e percepções do período que a gente está acordado é muito grande. Então, tem que fazer um código de barra. Então, esse código de barra vem com a nossa herança genética. Só que hoje nós sabemos que as crenças, o que a gente acredita, o que a gente pensa, o que a gente percebe é interage o tempo todo com o código genético. E é possível, através do treinamento, de concentração, de respiração, até do ritmo da respiração, como o Renato falou, você fazer modificações. Eu já vi aqui há muito tempo atrás, e eu dizia que 7 horas da manhã, 7 e meia da manhã, não é hora de ter aula nas nossas escolas. Por quê? Porque o cérebro daquelas crianças, eles não estão aprendendo. Já tem trabalhos científicos um atrás do outro. Eles ainda estão processando o que eles viram durante o dia anterior. Mas aí teria que mudar o sistema de crença da sociedade. Aí você paga uma nota, coloca seu filho lá, de manhã, pagando a escola, para ele ficar processando o que ele viu no dia anterior. E depois que a criança é o problema, não é o problema. O sistema é o problema. Agora, o mais engraçado é o seguinte, por exemplo, o meu pico de cognição é as 7 horas da manhã. Eu acordo super cedo e aí eu estou num pico excelente. Se eu não trabalhar de manhã, eu vou escrever artigo, porque para mim é o meu pico de... É o tipo andorinha e o corujinha. Isso tem esses padrões e esses padrões, evidentemente, a gente pode adaptar, principalmente, adaptar no período da adolescência. Agora, aí tem que querer saber como e fazer e praticar. Como hoje tem técnicas de respiração, que você praticando a técnica, como o Renato falou, você consegue induzir o sono. Por exemplo, se você fechar os olhos, ficar prestando atenção na sua respiração, você já saiu de gama, que é uma onda de estresse, já saiu de beta dos estímulos e você entrou em alfa, se preparando para entrar em teta. Também existem meditações que fazem você entrar em teta, até em delta. Mas aí é aprendizado, é percepção, é treinamento. Primeiro, para tudo isso, a gente tem que crer. Se a gente não crer, a gente não vai ver nada. E induzem a gente a uma série de coisas, como, por exemplo, é mais fácil colocar uma pílula na boca e dormir. Sim, dormir. Pois é, a gente já está aqui hoje até conversando sobre esse tema, nessa questão do sono, porque é isso mesmo, né? A gente acaba pensando sempre na Bíblia, a gente acaba repetindo alguns versículos que eles... Caramba, eles são tão presentes na nossa vida, né? Mas, assim, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Essa história de que o conhecimento, ele é libertador, né? E é mesmo, então, se a gente entende o papel, a importância do sono na nossa vida, quer dizer, a gente tem um elemento de conhecimento, de informação para usar a nossa pessoa. Esse conhecimento que você falou da Bíblia, não se separa mais espiritualidade de ciência. Se algum cientista disser que não é espiritualista, ele, com certeza, o paradigma dele está vencido. Então, essas crenças, ou esses bons pensamentos, ou isso que você está falando, ele hoje está implícito do nosso DNA. Você vê muito médico ainda que pensa que o núcleo é o que manda na célula. O núcleo não manda na célula há muito tempo. Isso era do século XX. Nós estamos há 16 anos do século XXI. O que manda na célula é a nossa percepção, é o nosso sistema de crenças. Não é o núcleo, não é o DNA. A membrana, ela tem a sabedoria, a membrana da célula, para receber as percepções. Só que se você não tem a informação, você não tem a informação em ação, que é o conhecimento, você não vai ter nem a sabedoria, nem o resultado. Então, hoje, não é mais o núcleo que manda na célula. Não é mais o gene que manda. Quem manda são as percepções. Isso que você está falando, à medida que você consegue acessar essa sabedoria, dos 400 bilhões de bytes, você tem muito mais resultado. Agora, tem uma linguagem. Tem uma sabedoria. Então, assim, olha, a gente já viu aqui a importância do sono, entendendo que é um novo momento, é o momento que o nosso organismo precisa disso para se reprogramar. As crianças, elas vão crescer melhor. É um momento de produção do hormônio de crescimento. Isso vai ajudar, vai ajudar. Melhoraria toda a sociedade. Se esse que a gente está conversando aqui, se debatesse, se dialogasse, ou se as pessoas tiverem acesso, por exemplo, essa crença de que dormir é perder tempo, ou você tirar um cochilo, se você for principalmente do grupo sanguíneo A. Se você tirar um cochilo depois do almoço, você... A própria universidade, eu tenho clientes de lá, que eu digo, você tem que cochilar depois do almoço. O cara é doutor. Mas na universidade, eles acham que se ele tirar um cochilo, é como se ele estivesse roubando alguma coisa. Quando na realidade, aquele cochilo ali... Está ganhando. Exatamente. E se a gente entender que tem uns perfis específicos, por exemplo, o que os Estados Unidos já fez, né? E a gente vai poder reprogramar, de repente, a gente tem uma melhor produtividade nas escolas, o resultado de ensino... Hoje, qual é a década? A década é a década do conhecimento para você interagir com o seu código genético, que é a epigenética, é acima da genética. Genética, não, a epigenética. Aí, a informação. Transformar. De qualidade. Você interage com genes. Hoje, qual é o maior problema que tem no consultório? Você tem a depressão econômica, você tem um caos de ética, você tem um caos de valores, você tem conflito e você tem insegurança, percepção. A célula, imediatamente, ela, na membrana, ela percebe isso, ela ativa genes inflamatórios. Fora, agrotóxico, alimento de péssima qualidade, trânsito, aí inflama. Quando inflama o cérebro, inflama o cérebro, sempre falei nisso, agora a gente fala em outra coisa, acabou essa história de alfa, teta, delta e rem, que é o sonho. Aí, compromete tudo isso. É uma coisa que a gente podia reverter com informação. Verdade. E a programação dá tão certo que, por exemplo, existe um estudo em cegos, que cegos, aquele ciclo que o Renato estava falando, de dia e noite, não existe. Então, o que você precisa fazer com esses indivíduos? Uma programação fora dessa programação de luz e sombra. Então, você consegue programar esse indivíduo sem medicação para que ele tenha esses ciclos todos normalizados. Agora, precisa dessa consciência, obviamente. A gente vive contra a natureza. Contra a natureza. A gente vive o tempo todo conjugando o verbo da doença. A gente vive uma doença social muito forte. E é difícil a gente conseguir, e isso seria o paraíso, de conseguir que a sociedade compreenda dos horários, cada um fazendo o seu horário. É na própria universidade entender que aquele cochilo que ele vai dar, se ele der de 30 minutos, não afeta o sono à noite. Mas mesmo que ele é lá um cientista da universidade, naquele período ali, todos nós estamos ganhando com ele cochilar. Mas ele diz assim, mas eu não posso cochilar na hora do trabalho. Países europeus ainda mantêm, né? Alguns países mantêm a cesta. E a sabedoria bíblica, ela volta, já é dito que o povo perece por falta de conhecimento. E a sociedade está perecendo por pouca informação. É isso aí. Então, acho que a gente pode ir informando, educando, principalmente a juventude e as crianças de hoje, a se tornarem adultos melhor. Verdade. Por isso mesmo que eu sei que tem um monte de informação, talvez mais técnica que a gente pudesse estar falando, se você tiver a questão do sono, de cada uma das etapas. Mas a gente já vai para o final desse bloco e depois do próximo bloco. Eu queria saber de vocês como que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade do sono, né? Quais são os cuidados? Como é que a gente pode otimizar esse tempo para obter os melhores resultados durante esse tempo que a gente dorme? Queria entender, por exemplo, por que essa história, então, onde a gente deitou, apaga e vai acordar lá de manhã, isso não é bom? Como assim não é bom? Tem que ficar acordando durante a noite? Como é que é isso? Não, não. Não, tá bom, no próximo bloco. Não, não. Não, não. Muita coisa boa para a gente falar, mas você já sabe, né? Aqui, se a gente não consegue dar conta no programa, a gente repete, né? A gente repete e continua falando dele para poder dar conta dos outros assuntos. Mas como é que é essa história? Primeiro, uma coisa aqui. Por que que criança se mexe tanto quando está dormindo? O que que acontece? Por que que ela se mexe tanto? Porque o sistema nervoso não está totalmente amadurecido. Sim. Então, embora tenha a individualidade da genética, esses padrões de ciclo, alfa, teta, delta, aí volta e rei, isso vai acontecendo com mais perfeição e também a variabilidade genética com o decorrer do tempo. Perfeito. Inclusive, a criança não dorme uma noite toda. Ela demora anos para dormir uma noite toda. Claro que há exceções, né? Mas a maioria não dorme. Acorda, inclusive, para comer. Aham, verdade. Essa resposta é um bom gancho para a gente linkar a atividade física em vigília. Então, a criança, principalmente a criança de colo, que faz pouca atividade física, o corpo precisa também do gestual. E a noite é o tempo que faz isso. E trazendo a realidade nossa, é comprovado que a atividade física ativa uma parte do cérebro que a gente chama de córtex frontal. Essa região é a região do raciocínio, a região do cálculo, a região da atenção. E diminui uma outra atenção, uma outra região chamada de amígdala, que é a região dos delírios, das coisas que incomodam a gente durante a noite. Então, é comprovado que pessoas que fazem atividade física, principalmente as intensas, mas qualquer atividade física já ajuda. Faz com que essa região da amígdala diminua. E lá perto da amígdala, bem no meio do nosso cérebro, uma região chamada de ínsula. O nome vem de ilha, escondidinha. Mora o hipocampo, que é uma região de memória. Lembra do Alzheimer, que perde neurônio no hipocampo? O exercício físico diminui a amígdala e aumenta o hipocampo. Então, você é capaz de ter mais foco e lembrar de mais tarefas se fizer atividade física. Essa já é uma dica crucial. E nessa explicação que ele deu, tudo vai sendo colocado, como ele falou, numa região intermediária, durante o sono, aí aquilo vai ser transformado numa memória permanente para a gente. São os arquivos, né? E a outra coisa que já foi perguntada, mas é interessante falar, que com a idade, aproveitando o que o Renato explicou, o córtex, essa região, vai ficando mais desgastada, aquele CPF que eu já falei aqui, o córtex perfrontal, e aí ele fica mais frágil para ele inibir essa região muito excitada, que é o que acontece com as pessoas de mais idade. Aí o ciclo do idoso, ele fica menor, no máximo que uma pessoa na minha idade, por exemplo, consegue ter de voo, de sono, é no máximo cinco horas. Então, quando eu acordo, eu já não penso que eu estou com insônia. Eu pergunto, para que eu acordei? O que eu vou aprender agora? E espero meia hora, 40 minutos, ou vou para a internet, que tem sempre uma grande dica. Aí passou aqueles 40 minutos, eu já estou apto para fazer mais uma hora e meia. Aí é beleza. Mas se a pessoa não souber, ela vai dormir cedo. Aí, dormindo cedo, ela acorda no meio da madrugada. Então, o idoso tem que dormir mais tarde, e também porque ele volta a ser mais ou menos como a criança, ter círculos durante o dia. Perfeito. Então, é o que aconteceu com a sua avó. E essa espera, ela é muito inteligente, porque ele dá um tempo para a mente não enganá-lo e falar, levanta. Muitas mães ouvem a criança dar aquele chorinho e vai desesperado no quarto. Então, o que a literatura manda é esperar, mamãe. Ele não vai deixar a criança chorando. Mas, de repente, aquilo foi apenas um acordar da criança e em segundos ela voltaria a dormir. Mas a ansiedade do adulto que vai lá e traz, e ela se habitua a isso. Provavelmente, ela está tirando o lixo emocional do dia. Tinha uma pergunta sobre a criança, ela vai, às vezes, até tem um terreno noturno, que ela está tirando o lixo emocional. E é isso que ela... Essa questão de a mamãe vai lá e já pega a criança e tal, e isso vai acostumando ao cérebro a um outro padrão, né? E a criança... E ela... Eu, você, a criança, a gente gosta de acordar aonde dormiu. Não é estranho dormir num lugar, acorda no outro. É verdade. Então, se você acostuma a criança a dormir no seu colo, quando ela acordar na cama, ela vai chorar. Então, é muito importante. Eu sei que no início dá um trabalho, mas papai e mamãe é uma delícia pegar a criança e trazer para o lado de vocês. Mas não é um bom hábito. O quanto antes a criança acostumar a dormir e acordar no bercinho ou na cama, menos incômodo ela vai ter para a família e para o cérebro dela. É porque, na verdade, muitas vezes não é nem... É gostoso, mas às vezes não é nem pelo gostoso. É porque aí dá menos trabalho, né? A gente traz a dar uma aqui, já fica aqui. Mais uma vez feito isso, você não cria o bom hábito dela se habituar a dormir lá no bercinho. Essa coisa toda. Olha só, quem respira devagar vive mais? Isso é uma boa pergunta. Tem uma teoria oriental que diz que a gente já nasceu com uma quantidade X de respiração. Então, vamos poupando as respirações. Não gasta, gente. Segundo essa teoria. Mas isso é uma pseudo-verdade, né? É uma coisa certa. Eu acho o seguinte, quem respira rápidos, incursões rápidas, são pessoas ansiosas. Então, não é por causa somente da respiração. Mas por um padrão de personalidade desse indivíduo. Então, assim, incursões rápidas, o que a gente chama de respiração mais breve. E muitas respirações durante o tempo normal, isso significa que a pessoa está num estado de ansiedade prolongada. O que não é interessante para o corpo de modo geral. É uma coisa certa. Se respira com a frequência, com a mais rápido e mais curto, oxida mais, quer dizer, envelhece mais rápido. Se mais ou menos, aí não sei. Mas quem é mais rápido é. Então, olha só, está aí a resposta. Quem respira devagar vive mais, sim. Porque está otimizando essa respiração. Está otimizando. Não é verdade? E principalmente, hipoteticamente, sim. Se a gente presta atenção nesse ar. Então, a gente está falando de uma atividade que todos fazemos e poucos paramos para entender. O ar entrando pelo nariz, preenchendo a nossa barriga. Uma leve pausa que existe entre esse momento de inspiração, ele saindo também pelo nariz. Só em parar para pensar na respiração, os outros pensamentos, os zapzaps da vida, vão perdendo a importância. Gente, eu tenho muita pergunta aqui, mas eu vou dar um tempinho aqui nessas perguntas mais assim, porque eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da questão da apneia do sono. Muito bom. É um problema sério que a gente tem. Você trouxe aí um equipamento, inclusive, para mostrar como é que esse negócio acontece. Não queria deixar de falar. O que é que a gente quer falar sobre a apneia do sono? Então, a apneia é um distúrbio do sono que faz com que você tenha interrompimento durante a noite. Muita gente já deve ter percebido alguém que parou de respirar. Geralmente, isso é interrompido com catucão, né? Alguém perguntou por que algumas pessoas dormem com barulho. Gostam de dormir com barulho, é. Tem gente que se acostumou a dormir com ronco do marido. E o marido para de respirar, ela acorda porque parou de respirar. Essa parada, se for mais do que 5 vezes por hora, a gente já considera uma apneia, apneia que ele parar de respirar, branda. Se aumentar de 15 a 30, a gente chama isso de moderada. Acima de 30 é bem severo. E por que isso acontece? Existe uma apneia central, o cérebro, devido a esse excesso de atividade, pode falhar. E uma apneia periférica. Quando a gente dorme, talvez por obesidade, ou um queixo muito para frente, um queixo muito para trás, a língua pode cair e obstruir aquela campainha que a gente tem lá atrás, onde passa ar. Então, essa obstrução não deixa o ar nem sair, nem entrar. O cérebro, inteligentemente, fala, acorda que está dando problema. Então, não é bom esse acordar durante a noite. Eu trouxe aqui um aparelhinho, esse aqui é bem antigo, tá? Os mais modernos são menores e a máscara pode ser só nasal, que a gente chama de CEPAP. Para os moderados e brandos, o CEPAP já funciona. Pensa comigo que eu estou usando uma espécie de um secador de cabelo, só que com o ar. E não é quente. Ele pode ser até um edificado para facilitar. Então, esse secador de cabelo, essa pressão vai entrar durante a noite. Devido à pressão, a expiração vai ficar até um pouquinho prejudicada. Então, vai fazer, na verdade, um canal de ar que não vai deixar a língua cair e melhora à noite muito. Nossa, muito bom. O doutor confessou que tem um amigo chamado CEPAP, né? Eu amo. Eu amo. É o amigo de muita gente. O meu é um francês, é o último bala, BMW. As pessoas trocam de CEPAP, melhoram, né? Ele guarda o seu histórico, ele mostra quantos ciclos você teve. A família, que tinha um pai que acordava irritado. Então, já viu alguém irritado? Isso é uma tática do cérebro que quer afastar a pessoa de muitos contatos sociais. Porque já tem tanta coisa naquele cérebro que não descansou, que é melhor ficar irritadiço. Então, a pessoa melhora até mesmo o humor. As dores, quando acordava, não tem mais. Ah, então, às vezes a gente tem aquele pessoal mal-humorado, vai ver que à noite ronca a cabeça e tal. E aí, o amigo CEPAP aí? O amigo CEPAP ajuda. Com a interrupção daqueles ciclos, porque se você para de respirar, aí tem um determinado momento para variar um padrão, um minuto e 30 segundos, que dá um 90 de novo, aí tem uma interrupção. Então, com a apneia, que como ele falou, é por um problema na córtex cerebral, por inflamações na córtex cerebral e problema de anatomia. Eu lá comi o CEPAP, ele é pequenininho, leve, silencioso, faz tudo. Muito público. E aí, qualquer mascarazinha hoje, com esses mais modernos, você se adapta e é silencioso. Perfeito. Os mais antigos eram difíceis, agora não. E é bom procurar um fisioterapeuta, porque ele vai medir qual a pressão ideal para você e também que máscara, se precisa umidificar ou não. Existe um exame chamado polissonografia. Então, você vai dormir, acompanhado lá no Big Brother de médicos, eles vão ver a sua frequência cardíaca, as ondas cerebrais e a qualidade do seu sono. Perfeito. Eles vão olhar para você individualmente, com todas as suas características e vão dimensionar o que você precisa da intervenção perfeita para você ficar bem, melhorar no humor, melhorar a qualidade de vida, dormir bem. E principalmente a memória. A maior causa de degeneração cerebral, principalmente memória, foco, atenção, concentração, acidentes, disfunções sexuais, fígado gorduroso, hipotiroidismo, tudo isso é um doença inflamatória. Está ligado. É o mal dormir. E a causa principal, 35% do brasileiro, é a pilha do sono. Olha só, olha só. Gente, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Eu vou agora para o intervalo porque eu queria voltar com vocês e a gente não pode sair daqui sem dar dicas concretas de o que a gente pode fazer para a pessoa, para a gente dormir bem. Afinal de contas, esse sono que é o nosso maior amigo e maior restaurador. Afinal de contas, quando o organismo mais trabalha, é o contrário do que a gente pensa. Então, vamos para o intervalo. Voltamos já. É isso aí. A gente tem muita pergunta aqui, mas a gente vai dar preferência para explicar para vocês como é que a gente pode melhorar a nossa noite de sono, né? Quais são as dicas que a gente pode ter aqui para dormir melhor, dormir com qualidade, aproveitar todo esse tempo em benefício do nosso organismo, da nossa vida, tirando todas as vantagens que foram aqui colocadas por vocês. Como tem uma boa noite de sono? Então, eu, como tenho insônia, várias pessoas me dão várias dicas, né? Então, assim, a melhor coisa que eu fiz foi me conhecer. Então, eu sei que quando eu acordo de madrugada, eu olho o relógio, eu tenho um relógio perto de mim, eu olho aquele relógio ali, aquilo não me deixa apreensiva mais. Então, eu começo a respirar, eu começo a... Quando eu começo a fazer listas, eu começo a levar meu pensamento para outras coisas, entendeu? Se eu não consigo dormir, eu levanto. Agora, obviamente, tem muito essa questão da medicação, né? Então, assim, várias pessoas... Pô, por que você não toma remédio? Por que você não toma melatonina? Que é um remédio agora que está muito na moda para quem tem insônia. Eu não tomo remédio, isso é uma questão minha, eu não gosto de tomar remédio. Agora, tenho pessoas na minha família que tomam remédio. Então, a insônia é uma questão familiar para mim. Eu tenho mãe com insônia, avó com insônia, primos, tios, então, assim, é uma questão de família. Mas a sua dica, então, é administrar isso, não entrar em ansiedade, buscar se conhecer e usar os seus próprios mecanismos para poder... Respiração, eu estou fazendo meditação e não me estressar mais do que já tenho estresse da insônia. Porque aí o sono não volta mesmo, né? Não volta, não volta mesmo, perfeito. Suas dicas? Minha dica é a gente tentar entender que o diagnóstico final não é uma regra. Então, você pode ter insônia, pode ter TDAH, pode ter diversos transtornos que o seu hábito consegue modular isso. Então, ao invés de falar, eu sou assim por causa da doença, não. Então, é possível mudar o cérebro com hábitos. Eu tenho tido a oportunidade de levar a meditação para dentro da igreja, que era um ambiente muito restrito. E depois eu pergunto para eles, o que vocês fizeram de novo na vida nos últimos dias? A maioria levanta, prestei atenção na minha respiração. Então, as pessoas têm que ter um momento para si, dedicar no meio dos afazeres o intervalo para respirar. É uma técnica simples, onde você precisa apenas prestar atenção na respiração. Uma das dicas que eu dou é tentar contar os segundos que você inspira, fazer uma leve pausa e dar o mesmo tempo em segundos para quando você expira. Preste atenção no movimento da sua barriga, isso em um ambiente calmo, vai fazer com que o seu cérebro mude os padrões. Bacana, bacana. A dica outra, que eu não posso, como fisioterapeuta, deixar de negar, é a atividade física. Uma coisa é ouvir essa dica, outra coisa é fazer a dica. Então, respire e faça exercício. Exercício não é apenas andar em casa, é realmente dedicar um tempo do seu dia para fazer algo que te tire desse conforto. Bacana. Menos conforto, melhor some. Bacana, bacana. É isso aí. E, na verdade, a gente, dando trabalho para o corpo, depois esse corpo ajuda a gente a relaxar também. Ele vai descansar. A gente vai fazer um programa aqui só sobre meditação. Ah, vai ser um prazer. Só sobre meditação. Doutor Álvaro. É, o que eu gostaria de falar, gostaria, não vou falar, é o seguinte, é compreender a nova ciência. O DNA, 10%. 80% é o nosso sistema de crenças. Se você consegue aprender coisas novas, mais eficazes, mais coerentes, mais inteligentes, colocando em prática, você muda a sua genética. Genética não é destino. Então, você pode aprender a dormir bem sem pílula. Nossa, graças a Deus, não é nosso destino mesmo. Pois é. Mas a gente voltou, a gente voltou para uma verdade bíblica, que a gente pode se transformar pela renovação da mente. Exato. Quer dizer, a gente pode mudar a nossa realidade de vida pela renovação da nossa mente. Ser científico. Estar livre pela verdade. É bíblico. É científico, é espiritual. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada a vocês também que participaram com a gente. Olha, está aí a nossa dica. Eu acredito que a gente vai voltar a fazer outro programa sobre sono. E se você tiver pergunta, manda para a gente, que a gente já vai aproveitar com os nossos convidados. Termino o programa com boa música. Deixo vocês com a Elisa Amorim. Paz. Deixo vocês com a Elisa Amorim. Deus vai cumprir os meus planos em mim. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os meus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe abraço. Deus vai cumprir os meus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe abraço. Deus vai cumprir os meus planos em mim. Deus vai cumprir os meus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe abasto tem e para o que lhe abraço. Ele vai fazer o que ele vai dar. Ele vai cumprir os meus planos em mim. Legenda Adriana Zanotto